A gente vai terminar o Correio Verdade de hoje Desejando os pêsames à família do jornalista José Carlos dos Anjos Eu carinhosamente brincava com ele e o chamava de Wallach Era o Wallach pra lá, o Wallach pra cá Quando das vezes que eu ia pegar alguma informação Conversar com algum colega na redação dos jornais Correio da Paraíba e Já O corpo foi enterrado na manhã de hoje no cemitério Senhor da Boa Sentença E José Carlos tinha 62 anos, lutava contra o câncer Como eu disse, trabalhou aqui nas redações do Correio da Paraíba, do jornal Já Jornal O Momento, O Norte e também em A União O jornalista também atuou nas secretarias de comunicação De João Pessoa e do Governo do Estado Além de ter trabalhado com o Zé Carlos, eu também tive a satisfação de trabalhar com uma das irmãs dele, Luísa E é em nome dela que eu presto as minhas condolências A família, aos tantos amigos, aos colegas que trabalharam com o Zé Carlos Deixa eu saber dele aqui, Hermes de Luna Você chegou a trabalhar no jornal Correio com ele, Hermes? Cadê? Coloca Hermes de Luna aqui na tela junto comigo, por favor Chegasse a trabalhar com ele ou não? Boa tarde, Paulo Boa tarde a todos que estão assistindo o Correio Verdade Olha, Paulo A nossa carreira profissional está vinculada em dois momentos bem específicos Primeiro, no jornal O Momento impresso O editor era Walter Santos O chefe de redação era José Carlos dos Anjos E o chefe de reportagem era Gilberto Lopes Eu era secretário de redação de um momento Na fase áurea do momento Quando o momento passou a ser diário E aqui, aí depois eu saí do momento Quando o momento fechou Passei uma temporada no norte E foi por meio de José Carlos dos Anjos e Gilberto Lopes Que houve a minha indicação como repórter de política Que tinha na editoria de política Lênard de Guimarães Cara, eu não sabia disso Então trabalhei aqui com José Carlos por mais de 20 anos Mesmo fora do jornal impresso Quando vim para a rádio, para a RCTV Quando vim também para o portal Correio da Paraíba Que eu fui editor A gente mantinha uma relação muito próxima José Carlos dos Anjos era um grande amigo Era um grande parceiro, né? Um grande profissional Um cara simples Que aprendia e ensinava muito a todos Esse era o testemunho que eu vi hoje No velório dos amigos, dos familiares e das pessoas E tive também hoje a grata surpresa De rever um grande companheiro também de redação Chamado Fernando Valac Pai de José Carlos dos Anjos Isso Ele herdou esse DNA de jornalista de Valac Do pai É verdade É, meus irmãos Imaginava que vocês tinham trabalhado juntos No Correio Ele, nessa última fase que você falou de RCTV Já no Jornal Já Acho que ele era sub-editor, né? Era o Jornal Já Ele e Ariane Ele e Ariane Ali editavam o Jornal Já Isso Ele tinha umas tiradas especiais Ah, fantástico Fantástico Verdade Que guardemos essas boas lembranças do nosso amigo Exatamente Uma pena Um abraço, meu irmão Mais um grande nome do jornalismo que nos deixa Um abraço Um abraço Um bom programa, Ernst Tudo de bom, amigo Até mais, Paulo Até mais, Paulo